E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem ponte Matei 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 dois beijos E aí E aí Caramba Vamos mudar a fonte do Crossfire Tem no YouTube também Ah pauzinho os vídeos que tem Antigo foda-se irmão Ainda funciona cara para de ser Zé Ruela porra Eu quero vídeo atualizado vai ter vídeo Atualizado para que porra Se funciona Funciona igual Desenvolve Desenvolve E aí 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 Agora que eu faço O cara tá aqui Você não tá aqui já avançou meio Correto Correto Olha ele aqui voltando Eu sei que ele já voltou Agora ele vai correr para o meio Só tem ali vivo O cara do meu time tá meio Por isso eu não preciso para sacar Por quê? Porque o cara do meu time também Sobre olhar no mini mapa Poxinho Poxinho não sei entrar lá Poxinho Vamos lá por aí Então Aqui ó Vem encostado na parede Precisa andar a cara Para o alvo Mirou aqui para o céu Ali no meio da nuvem Jogou Mané Eu tenho aqui ó Bufa Subiu na caixa Caiu aqui ó Viu nada Já bangou por cima e veio Poxinho Cadê teu time Foda esse time Você é o time Você tá ranqueado Você tá contra a 9 Ah mas você não tá trio Eu tô trio Mas foda eles também mano Aqui ó Já vi o cara Tá ligado Poxinho você não conferiu a caixinha Se tivesse caixinha O cara já teria abrido Agora que eu tenho que fazer Tomar cuidado com os caras de alpe Então eu tenho que abrir sempre direto Eu não posso abrir lento para ele Por quê? Porque o cara é um alpe Você não vai abrir lento para um alpe Ou seja Eu já sei que esse cara correu para base O leão aqui ó Veio do Conecá Então o leão veio do meio O leão não veio da base deles Então ele tá dentro da base deles ainda Ou ele subiu aqui em cima no altar Certo? Certo Então o que eu posso fazer? É só ficar esperando Por quê? Porque meu time plantou Caralho ele deu toda essa volta do leão Mas beleza O cara tá meio tropinha Foi Conecá Pãozinho Como você sabe que foi Conecá Porque é o lado mais rápido Dei da backup E aí o board foi lá Pegou ele de lado Para que serve essa bang? Para cegar teu pai Pronto Pãozinho Você deu o copy Dei copy Então o que eu faço? Eu não freio Vou para cima Pãozinho mas ele é up Foda-se irmão É a graça do jogo Você tá no jogo de FPS para isso Entendeu? Já matou O que que aquele cara fez? Se ele é esperto Ele recua Só que ele recuou O que aconteceu? O time rushou Mas o time matou Pãozinho onde pode estar esses dois? Caralho mané Se morreu um hotel Morreu um aqui na boca aqui Onde tá o resposte? Tá no ar Deve também Se não tiver O que você faz? Você olha aqui no Conec B Porque seu time tá aqui em cima Então você não tem que ficar Se preocupando ali Você tem que olhar aqui o Conec B Mané Agora eu vou lá Ele virou o lado Mané Não sei o que que eu faço de BR Cara Eu não vou pro shopping não Vou continuar a fazer aqui ó Esmoquei mãe Encostou na parede Olha pro chão Bono Caiu aqui embaixo aqui ó Blau Já pegou a informação Que o cara foi pro fundo ar Então Se ele não te viu Você viu ele? Você vai atrás dele Ah mas tá eslocado Caralho assorte Foda-se irmão Você tá aqui pra trocar Tira aqui ó Garante off kill Tá ligado? Aí você vai lá aqui pra cá Não tem nada ali Por quê? Porque já tem um cara na minha base ali Ruchado Borde da K Tem Conec A Por quê? Porque ele morreu lá Você olha o minimap aqui Olha os xzinhos na tela Vocês viram xzinhos na tela Eu não vi pausa o vídeo Foda-se Aí você vai aqui ó Boom Grana roll Fai na roll Aí burro aqui Ah O cara ainda não tá no Conec A Que que é feito? Pra ter dado a volta Pra tá aqui no meio do fundo ar Então por isso que eu banguei Olha o minimap lá O cara já tá dentro do BombB Então você Taca C4 fundo Você precisa atrás dele? Você não precisa Mas se você Mas vamos imaginar quem não tá Então Você pode vir com a faca na mão Você não precisa ser os mongolais Fica aqui ó Ó Onde será que tô? Pô 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 Para de ser idiota Mano Você não precisa de carro pô O cara morreu hotel Acabou Olha o minimap ali ó Você já tem a C4 Então o que você faz? Pãozinho Você pode até aí Que posição que eu posso ficar? Mano ó Olha lá Olha lá pro minimap O Leonce tá dentro do ar Eu não preciso ficar me preocupando Se o cara vai vir do ar Já vi que ele tá em MFB Mas vamos imaginar que ele ainda não veio em MFB Então eu tinha que prestar atenção no Conec E aqui na porra de MFB Por quê? Porque o Leonce já tava dentro do ar Então não tem que ficar igual um maluco mirando lá Ah ele não voltou ali Então ele vai vir em frente e base Aqui ó Já dei tiro O Leonce smokou ali Ele tá de lá só Deixa o Leonce trocar mano Foda-se o Leonce aí Entendeu? Beita o Leonce aqui ó Você tá com um de vida mesmo O que você faz? Abre a tirana aqui e matou o cara Meu Deus Você tá chitando Não O cara que vem pisando com uma égua mesmo mano É assim Foi assim que eu peguei a noção no joguinho Porque esse jogo Isso aqui vai acontecer sempre Vai repetir sempre Os cara é burro sempre Vai fazer a mesma coisa sempre Então é fácil de matar nesse jogo O segredo é não seja freio mané Pronto Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Cinto do tempo só no jogo e tipo Olhar um chat a cada setenta mil E falar salve? Porra é mais fácil aonde ir fazer É um pouquinho né mano O Rainbow tem... Tem 15 pessoas ou tudo? Tem nada menos... Tem nada não Recebeu isso ai E adivinha? O Vito Fox saiu do B né? É o Vito Fox Já tem o mesmo B já E olha Já era de se esperar mesmo Achei um Mais dois Com o base nós são Tem um de um bomb E um pro lado nada mais Um base só Quando você começar a jogar novos jogos Seu lag consertei vai passar de 5k Calma aí que eu já leio Caramba, esses caras Estão muito tesão aqui no meio Tela pequena Oh meu Deus, essa porra dessa tela Morar rapaz, eu vou parar de mudar a tela Pra porreta, velho Eu tô, porra, foda Foi mal mesmo, gente Não tô acostumado com a porra dessa tela ainda, cara Eu sempre esqueço, cara Sempre esqueço do caralho dessa tela, mano Mano, que merda Ah, mas aí A gente foi de maluco Pra não ficar avançando Porra, não era lá Não, tem 3b 4b Caminhada Tá doida Tá na tua direita, tá na tua direita Que você não reage no meu frag? Porque eu já falei pela décima vez Que eu já assisti a porra do teu frag Não faz sentido assistir o mesmo frag Que eu já assisti Porque daí não vai ser um react Que a react Manda pro animal assistir, porra Não faço react de frag, não Fazia Parei de fazer por quê? Porque brasileiro é tudo mimizento Não pode dar opinião de nada nessa merda Que tudo pra eles é um problema Então parei de fazer E a react Pede pro animal fazer, mané Eu não faço react mais Ainda mais de brasileiro Ah, pãozinho Mas o Akama é teu amigo Tô nem aí, mané Tô nem aí O cara pode ser meu pai Não vou fazer O pãozinho do Antep de AK-103 Tá acima das live Ah, as contas que eu jogo Nem tem o AK-103 Pô, é foda Vai mal, velho Tava muito longe dele Você não faz live a noite não? Não Noite é horário de outras coisas Tomei 2 litros de vitamina de whey Tô morrendo Pera Eu ia se tomar 2 litros, velho Porra, de whey ainda 3 de B, cara Teu corpo não precisa de tudo isso de proteína, não Só vai cagar ela Que isso, cara Tirei 32 do Dalam Borde, como sempre, só mata contra Nada muda Ruxa meio aqui, velho Ruxa meio aqui Ruxa meio aqui Pera, cara Ninguém falou nada Falou? Tô fazendo certo? A costa Maior a costa Caralho, olha isso, cara Basta Tchau, tchau.